E aí pessoal, conforme prometido, segue o vídeo que gravei dentro da Fragata Presidente Sarmiento, que é um navio-museu que está ancorado em Puerto Madero, em Buenos Aires. Para entrar tem que pagar uma entrada no valor de 20 pesos, que é em torno de 2 reais. Posso dizer que entra na categoria de passeio bom e barato. Está localizado em Puerto Madero e fica próximo a Casa Rosada, bem ao lado da Puente de la Mujer, que é esta aí que eu mostrei há poucos. Poderá descer na estação de metrô Plaza de Maio e ir caminhando. Ele funciona de segunda a domingo, das 10 às 19 horas, exceto em dias de chuva por questão de segurança. Creio que fiquei em torno de 1 a 2 horas para ver cada detalhe do navio, pois me interesso muito por assuntos, equipamentos e veículos militares. O barco é uma fragata, construído na Inglaterra em 1996. Funcionou por muito tempo como um barco escola para jovens estudantes da Marinha Argentina. O nome da embarcação é, em homenagem a Domingo Faustino Sarmiento, presidente do país de 1868 a 1874. A fragata chegou em Buenos Aires em setembro de 1898 e até 1937 realizou 37 viagens por todo o mundo. Durante esses 41 anos, recebeu vários visitantes ilustres como reis europeus, participou da inauguração do Canal do Panamá, da coroação do rei Eduardo VII do Reino Unido e do Alfonso XII da Espanha. Representou o país nas comemorações do Centenário da Independência do México. A partir de 1939, a embarcação deixou de fazer viagens internacionais e passou a ser usada para treinamentos da Marinha na própria Argentina. Isso até 1961. Em 1962, foi declarado Monumento Histórico Nacional e, dois anos mais tarde, virou um museu. O bom é que dá pra tocar, ver os equipamentos, então foi assim bem interessante. O legal daqui é que, além da parte de fora, é possível visitar o interior do navio, ver os utensílios utilizados pela tripulação, a barbearia, a cozinha, o escritório, os objetos, presentes que ganharam em cada viagem ao mundo. Dá pra ver a história das navegações e de como era o dia a dia dos recrutas e o treinamento deles. Logo a seguir, estarei mostrando o interior do navio. Logo a seguir, deixando de sair de noção. Logo a seguir, hoje no dia 2h. Dava pra ver os uniformes utilizados na época, armas, equipamentos, documentos, rotas utilizadas. Então, vamos lá, vamos lá. E aí Foi interessante ver a homenagem feita aos mascotes, a um cachorro que foi empalhado, que mostra ou representa todos aqueles que foram fundamentais para acompanhar os alunos durante suas longas viagens e vai estar mostrando logo a seguir. Foi interessante ver a homenagem feita aos alunos durante suas longas viagens. E logo a seguir vocês vão ver uma sala com os torpedos. Então foi bem legal, foi bem diferente. Algumas curiosidades como números dessa fragata, como os equipamentos que ele tinha, velocidade, medidas do navio, estarão todos na descrição. Eu recomendo muito essa visita, espero que vocês gostem do vídeo, curta e se inscreva no canal. Fique com o restinho do vídeo e valeu! 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 Tchau. Tchau.